Olá, querido amigo, querida amiga, que a paz de Cristo habite o seu coração. Espero que você esteja bem e também a sua família. E parabéns por separar esses minutinhos para juntos refletirmos em um texto da Palavra de Deus e buscarmos luz para o nosso caminho ao longo desse dia. Hoje eu queria partilhar com você o que está escrito em 1 Coríntios 10, verso 13, palavras do apóstolo Paulo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Algumas pessoas diante de algumas tentações dizem assim, é mais forte do que eu, não posso resistir. Tal afirmação pode ser verdadeira? Ou seria uma desculpa para camuflar a sua decisão de não resistir ao pecado? De fato, uma pessoa que tem vícios sente-se sem autonomia diante deles. Trata-se de um sistema de escravidão. Entretanto, essa pessoa passou por um processo até tornar-se uma viciada. Em algum momento escolheu preservar ou perseverar em práticas ruins ou na utilização de substâncias viciantes até que perdeu o controle. Foi um processo que iniciou de uma forma voluntária, na maioria dos casos. Contudo, o texto de hoje nos mostra que Deus está moderando o conflito entre o bem e o mal. E por isso, não precisamos nos tornar escravos de coisa alguma. Há uma lei em nosso favor no texto de hoje. Essa lei garante que nós não ficaremos à mercê das tentações, porque Deus enviará sempre o socorro, o escape. Significa que só cairemos se escolhermos ignorar a provisão de Deus. O Evangelho de Cristo avisa que mesmo que você tenha caído por sua própria escolha ou encontre-se viciado, Cristo está disposto a ajudá-lo, a se reerguer. Ficar caído é uma escolha que você não precisa fazer. Por isso, hoje, eu queria orar por você, que se sente um prisioneiro dos vícios, para que Jesus possa te libertar. Ora comigo. Pai Santo, na oração de hoje, eu queria colocar esse amigo, esta amiga, que tem vivido uma escravidão dos vícios. O Senhor pode olhar para eles nesse instante. E a minha oração é que a Tua bênção alcance esses corações e produza nas suas vidas a mudança que eles precisam para vencer esses hábitos, esses vícios nocivos. Nos colocamos em Tuas bondosas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.